E amanhã, Dia do Trabalhador, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, completa 70 anos. O documento tem mais de 900 artigos que tratam dos direitos e deveres do empregado. A reportagem é de Leandro Alarcon. Carteira de trabalho. O documento representa a conquista de um emprego. A partir do momento em que é assinada pelo empregador, o trabalhador passa a ter uma série de direitos e deveres. Conquistados a partir da criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é um instrumento muito importante de direito dos trabalhadores. É consolidação, ou seja, quando ela é promulgada, ela garante direito que alguns sindicatos livres, antes de 43, já vinham conseguindo. Mas a grande virtude dela é universalizar esses direitos, é passar esse direito para todos os trabalhadores. Então ela tem esse peso, essa importância muito grande. O corretor de seguros Vitor Hugo sabe bem o que é poder gozar desses direitos. Um benefício que eu pude usufruir como funcionário registrado, tendo um benefício da carteira assinada, que foi a licença paternidade, cheguei a usufruir por duas vezes. Foi muito fácil e isso me trouxe uma tranquilidade e me trouxe ver o benefício que foi ser funcionário com carteira assinada. Agora, com a família maior, ele quer usar outro direito garantido pela CLT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Eu mesmo já tenho planos para que nesse mês de maio utilizar o meu FGTS, ou total, ou parcialmente, para aquisição de um imóvel, de uma casa própria. A CLT foi assinada em 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. O objetivo era reunir e consolidar as ex-trabalhistas que já existiam. Ano a ano, a CLT foi sendo modificada e incorporou novas leis. E hoje o trabalhador tem uma série de garantias. Entre elas, repouso semanal remunerado, décimo terceiro salário, seguro acidente de trabalho, direito de greve e aviso prévio. É claro que alguns dispositivos precisam ser atualizados, mas no geral, a CLT não comporta uma mudança muito radical. Eu acho que tanto trabalhadores como empregadores podem comemorar. Porque uma lei que tem 70 anos e continua tão atual como ela, é um motivo para ser comemorada.